Prefeito, o São José dos Campos anunciou que a fila das creches foi zerada no mês de julho e irá abrir novas vagas após a retomada das aulas presenciais, prefeito. Clemente, ontem eu posso dizer sem medo de errar que como prefeito foi o melhor dia para mim, um dia mais feliz da minha gestão. A gente pôde anunciar o fim das filas das creches, chamamos mais de duas mil crianças nos últimos quarenta e cinco dias, as crianças já estão na verdade matriculadas e recebendo material, essas que foram chamadas, aguardando no retorno para poder voltar à sala de aula. E nós quando assumimos em dois mil e dezessete, Clemente, tinham mais de cinco mil crianças na fila, agora criamos... Chegou, estou vendo aqui, prefeito, que chegou aí para seis mil e quinhentas pessoas, vagas que faltavam na cidade, né? Nós fizemos sete mil por volta de sete mil e duzentas vagas, sete mil e setecentas vagas, mil e cem nós criamos em período integral, seis mil e seiscentas em período parcial e conseguimos zerar essa fila. Clemente, para mim é um orgulho poder dizer que na nossa cidade agora nenhuma criança começa a corrida da vida atrás de outra, ou seja, todos terão a mesma oportunidade de estar na escola num momento importante para a sociabilização e o desenvolvimento cognitivo. O zero a três anos é uma idade importante para a gente preparar essa criança para depois, ao longo da vida, ela poder absorver melhor os conhecimentos. Então eu estou muito contente de poder ter anunciado e realizado isso, agradecer a toda a Secretaria de Educação, né? Foram mais de setenta e nove milhões em obras de novas escolas e ampliações das escolas para a gente chegar a esse número. Começamos a trabalhar isso desde o primeiro dia da nossa gestão e hoje poder anunciar essa conquista para a cidade, na verdade para o futuro. Quando a gente faz uma obra, a gente conta o benefício e número de veículos, se for uma obra de mobilidade. Ali são vidas que a gente tem a oportunidade de transformar através da educação e o país só vai melhorar, Clemente, com uma educação de qualidade. E São José está oferecendo agora isso para as crianças. Então de zero anos a gente já sabe em diante que toda criança em São José tem a oportunidade de estudar. Então fiquei muito, muito feliz de poder ser o prefeito que realizou essa conquista e que pôde anunciar essa realidade. Agora, Clemente, vai mudar mais duas coisas, né? Primeiro, quando retornar as aulas, após trinta dias nós vamos abrir as novas inscrições. Até porque tem gente que talvez, infelizmente, por conta do desemprego, não possa estar na escola privada, tenha que migrar para a escola pública. Mas nós temos vagas ainda que estão reservadas para absorver essa demanda. E se a gente perguntar, prefeito, a gente sabe que a tendência é que realmente essas crianças da escola particular migrem para a escola pública. Terá condição de absorver esse pessoal, prefeito? Sim, uma parte delas, claro, da educação infantil, vou explicar. Educação infantil, sim, a iremos absorver, não tenha dúvida nenhuma. A gente tem um número de vagas que a gente acredita que será o suficiente, né? E a gente tem do ensino fundamental que é o Estado, que está absorvendo também o trabalho feito pela diretoria regional de ensino estadual, né? Que tem feito a BIA, que é a diretora, feito um grande trabalho absorvendo também essa demanda que já existe de alunos que saíram da escola particular estão indo para a escola pública, no caso, escritas na escola estadual. Na educação infantil também, nós estamos nos preparando e a gente tem um volume que nós calculamos que seja suficiente para poder absorver também essa demanda.